E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês hoje um copilado de novidades para o Dragon Ball FighterZ, novas screenshots do Gogeta, também do One Punch Man, a Hero Nobody Knows, com mais detalhes sobre a mecânica do Saitama e como que ele vai funcionar dentro do jogo. E por último, informações de Persona 5, The Royale, se tratando das múltiplas engines que o jogo vai ter nesta nova versão. Então indo aqui por parte, primeiro sobre Dragon Ball FighterZ, foram divulgadas algumas imagens do Gogeta em melhor qualidade, como a introdução dele, que vai ser a fusão do Vegeta e do Goku, ele já vai entrar no modo Blue, e também aquela imagem dele, fanservice, que é uma clara referência à engine do Dragon Ball Super Broly, que até a galera transformou isso em um meme, então eles colocaram essa posição dentro do jogo, que muito provavelmente vai ser uma outro do personagem, né, que é quando ele ganha essa luta. Também podemos ver aquele ataque, né, misterioso, entre aspas, do personagem, que a gente não sabe se é um Kamehameha, se é um Galick Ho, porque a posição que ele tá aqui no cenário é um pouquinho estranha. Eu ainda especulo que seja um Kamehameha, já que a Blast é azul, né, o Galick Ho seria levemente diferente, porém, né, a posição que ele tá aqui é no mínimo curiosa, e que eu acredito que funciona bem pra um jogo, já que você não tá reciclando necessariamente as habilidades, né, e tentando dar uma individualidade, já que seria muito fácil simplesmente colocar ele usando mais um Kamehameha padrão, como outros personagens do Fighters. E também é possível a gente ver uma imagem aí do especial level 3 dele, ele que também já apareceu no trailer do Janembo, então, sem grandes mistérios quanto a isso. Ele aparenta, né, ser um personagem bem interessante de se jogar. E agora sobre One Punch Man, a Hero Nobody Knows, foi divulgado por um canal no YouTube francês, que é o Otaku Game, um gameplay da Gamescom. Esse gameplay, ele traz pra gente a seleção de personagens que dá uma ideia melhor de como que vai funcionar o Saitama no jogo, né, a mecânica que eles introduziram em relação ao personagem. Eu já analisei o trailer da Gamescom, e no trailer da Gamescom tem detalhes de gameplay que são refletidos aqui também, como aquele gameplay mais próximo do Burning Blood, só que com a câmera se comportando de uma forma levemente diferente, tendo uma perspectiva 2D em alguns momentos. O jogo também aposta em sidesteps, guardas perfeitas. Eu já comentei sobre isso no vídeo da Gamescom, então, se você não viu, ele tá aí no canal, só pesquisar o que você acha. Sobre essa questão do Saitama mesmo, que é vista na seleção de personagens, que, assim, a seleção em si, ela tá com um design bacana, até mostra o ranking dos heróis, e o Saitama, ele tá ali no meio. Só que é possível ver que o Saitama, ele só aparece quando você seleciona o segundo personagem do seu time. Então, o Saitama, ele consegue entrar como o terceiro personagem desse time. Então, eles limitaram o Saitama àquela mecânica que a gente viu no trailer da Gamescom, onde, se você escolhe o Saitama no seu time, né, que são até três integrantes, você, inicialmente, só consegue utilizar dois dos integrantes do seu time, e o Saitama, ele precisa chegar na luta. Ele não chega imediatamente, tem alguns segundos, até que ele chega e consegue dar um hit kill no inimigo. Então, pelo visto, o Saitama não será jogável de formas convencionais, pelo menos não nesta demo e nesta build do jogo. Eu acho bem provável que, de fato, a Bandai limite esse personagem a essa mecânica bizarra. Só que aquela coisa, é uma mecânica engraçada, eu acho que mescla bem com o clima de One Punch Man, só que não é uma mecânica que funciona muito bem pra versus local, e muito menos para versus online. Eu acredito que esse período de tempo aí, de dois minutos pro Saitama aparecer, é muito curto, né, já que você pode até encurtar esse tempo. Só se ele for limitado para os rounds, mas se for na partida inteira, eu acredito que vai ser pouco tempo e que a galera vai conseguir apelar com ele, já que o cara pode simplesmente tentar jogar de forma defensiva e tudo. E quem já tá acostumado com esse tipo de jogo, arena 3D, sabe que esse tipo de jogador é muito comum. Aquele cara que fica a longas distâncias, não quer atacar, isso é muito comum. Então eu tô um pouco preocupado em relação a essa mecânica, mas tem o benefício da dúvida de que a Bandai pode limitar isso para rounds e acabar fazendo isso funcionar. Fora que tem o lado negativo de escolher o Saitama, que você perde o terceiro aliado por um determinado período de tempo, até que ele chegue no cenário. Então tem uma penalidade, digamos assim, para quem escolhe o Saitama. Então pelo menos nisso eles estão pensando, porém seria interessante a gente ver o Saitama jogável de outra maneira. Mas pelo que tá sendo apresentado aqui pra mim, é praticamente certeza que o Saitama não vai ser jogável de formas habituais. Talvez na história ele apareça, se o jogo for ter um conteúdo voltado para a história da primeira ou da segunda temporada, o que ainda não está confirmado. Mas no geral, aparentemente a Bandai vai focar nessa mecânica para introduzir o personagem. Só para finalizar o vídeo, falando rapidamente de Persona 5 The Royal, Foi aí divulgado na última sexta-feira o trailer do Takuto Maruki, que assim, não trouxe tanta novidade. Pra quem tá acompanhando a cobertura de The Royal, é um personagem que, ele é um conselheiro ali da escola. E basicamente você vê algumas interações dele com os personagens, né? Eu acredito que não vai ter tanto mistério em cima dele. Muito provavelmente ele vai ser aquele social link introduzido no jogo, mas pra fazer um certo volume. Eu não sei se ele vai influenciar tanto assim na história. Já que ele não tá ligado diretamente à party. E o que a gente tá mais vendo do Takuto até então, são algumas interações fora da história principal. Também foi divulgado em uma entrevista que o jogo, ele vai ter novas endings, né? Só que assim, essas novas endings, elas são meio que descritas por cima. Então eu não sei exatamente se seria de fato um final realmente diferente. Já que o Persona 5, ele é um jogo linear. Ele tem mais de uma ending na versão original. Só que essas endings, elas nem podem ser tão chamadas assim de fins alternativos. Já que elas acabam não concluindo tanto a história. Bem basicão. Eu até a chamaria de um game over mais elaborado. Não é como se fosse de fato uma grande ending como é a do jogo. Já que a do jogo verdadeira, ela tem cara de ending. E as outras que estão ali são os planos, né? Dos ladrões fantasma dando errado. E tudo. A corrupção do mundo assolando. Mas são coisas simples. Talvez o The Royal traga algo nesse sentido. Mais simples. Ou ele expanda. Ele também, né, fez lá, falou um pouquinho nessa entrevista dada a Gamer Informer. Que contou aí com alguns produtores. Como o Daiki Ito e o Kazuhisa Wada. Ele também falou nessa entrevista que eles vão adicionar pelo menos 30% de novo conteúdo em relação à versão original. Mas que eles queriam manter a experiência original. E ao invés de chamar, né, essa versão The Royal de uma expansão. Eles preferem chamar ela de algo que aprofunda mais o que foi visto no jogo. Então assim, é uma jogada de marketing. É o que eles estão falando aqui. Isso não diz muita coisa, sinceramente. Mas o Rolone é um reboliço, né? A galera pegou aí a manchete dessas informações. E já, nossa, vamos hypar aí. Mas eu acho bem improvável que eles vão, tipo, investir numa end alternativa muito grande. Mas talvez alguns game overs alternativos, entre aspas, como eram na versão original, né? Basta a gente esperar para termos mais informações. E no dia 30 de agosto, que é na próxima sexta-feira. Vamos ter uma live stream do Persona 5 The Royal. Que até vai ter o OVA Proof of Justice, né? Eles vão exibir esse OVA em uma transmissão. Que é um OVA exclusivo para o Blu-ray do Persona 5 The Animation. Eles vão exibir isso em TV, junto com novas informações do The Royal. Ele vai até contar com uma demo que será distribuída para 100 pessoas. 100 pessoas vão conseguir jogá-la neste evento específico. Mas no geral, não sei se eles vão apresentar grandes novidades ali. Mas é provável que tenha, já que na live stream anterior teve bastante coisa. De fato, esperar para a gente ter mais informações sobre o The Royal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vou ficando por aqui. E até a próxima, jovens. Fui!